Fala, meus amigos! Daquele jeitão, eu sou o Teile Fábio e sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. E o programa hoje tá demais, hein? Já que a gente vai conhecer a história da franquia Super Powers. Os desenhos, as histórias em quadrinhos e principalmente os brinquedos. Ficou curioso? Então, bora comigo! Mas antes da gente começar, deixa eu fazer aquela pergunta de praxe. Já tá inscrito aqui no canal? Ainda não? Então se inscreve, amigão! E também, já badala esse sininho, porque daí a viagem pro passado é garantida todo domingo. E se você gostar do programa, não esquece de apertar o like, porque assim você ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Olha, eu confesso que eu sempre fui fã dos personagens da DC Comics. Muito por conta do filme do Superman, que naquela época era chamado de Super-Homem. E que foi interpretado nos cinemas pelo lendário Christopher Reeve. É claro que toda criança daquela época era fascinado pelo desenho dos Super-Amigos. Mas eu, em particular, adorava demais o multiverso da editora, que por aqui, por causa da editora Abril, ficou conhecido principalmente como Terra Ativa e Terra Paralela. Claro, tinham outras terras, mas essas duas eram principais, e inclusive a Terra Paralela era a terra da Sociedade da Justiça. E pra mim, duas coisas marcaram demais aquela época. A primeira foi a mega saga Crise nas Infinitas Terras, que eu lembro, foi publicada pela editora Abril em várias partes. E lá tava eu, gastando minha mesada fielmente, só pra poder acompanhar aqueles infindáveis heróis na batalha desesperada pra salvar as múltiplas terras do Antimonitor. E se isso já não fosse o suficiente pra bugar a mente da criançada da época, também chegavam nas lojas os Super-Powers. E é claro que pra falar de Super-Powers, a gente tem que voltar lá nas origens, né? Mais ou menos pra 1973, quando a Hanna-Barbera fechou uma parceria com a DC Comics e lançou o desenho Super-Friends, ou Super-Amigos, como ficou conhecido aqui no Brasil. E o desenho mostrava as aventuras do Superman, da Mulher-Maravilha, da dupla Batman e Robin, e também do Aquaman, além dos adolescentes Wendy e Marvin, que tinham como mascote o Super-Cão. E esses três últimos personagens foram uma criação exclusiva da Hanna-Barbera, que nessa altura do campeonato, já tinha a manha de criar personagens pra se conectar com o público infantil. E o desenho foi um sucesso absoluto, tanto lá nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil. E aos pouquinhos ele foi mudando e adicionando mais heróis, como os gêmeos Zanjaina, os heróis Eldorado, Vulcan Negro, Samurai e Chefe Apache. Todos criações exclusivas da Hanna-Barbera, que já era preocupada com a diversidade naquele tempo. Mas é claro que com o passar do tempo, com o passar das temporadas, os personagens clássicos da DC Comics começaram a se juntar aos Super-Amigos, como por exemplo o Flash, o Gavião Negro, o Lanterna Verde, o Arqueiro Verde e muitos outros. E eles se juntavam aos Super-Amigos e não à Liga da Justiça, porque tanto a Hanna-Barbera quanto a própria DC achavam que o nome Liga da Justiça seria complexo demais pras crianças menores, que eram o público-alvo do desenho naquela época. E o desenho foi sucesso absoluto até 1982, quando a Hanna-Barbera resolveu dar uma pausa junto com a DC Comics e lançaram uma temporada só com episódios perdidos. Mas aí, meus amigos, tudo mudaria em 1984, quando a DC Comics acabou fechando uma parceria com a Kenner. E aí, lá nas prateleiras norte-americanas, chegavam os Super Powers. E chegavam com tudo. Já que logo de cara, na primeira Wave, tivemos os maiorais. Superman, Batman, Mulher Maravilha, Flash, Robin e outros grandes da editora. E com a galera de peso dessas, é claro que os vilões não podiam ficar de fora. E a gente teve o Coringa, o Brainiac, que é o Brainiac clássico, né? Aquele robozão. O Lex Luthor e o Pinguim, que também faziam parte dessa primeira Wave. E os brinquedos eram de um capricho incrível. E eles tinham os poderes de combate, ou os Super Powers, que eram sistemas, né? Que a gente apertava. E os personagens ou nadavam, ou davam golpes, como o Robin. Enfim, cada um tinha o seu poder. E aproveita também e dá uma olhadinha só nesse comercial da Kenner. Que aí, é claro, você vai lembrar de todos eles. E os heróis e os vilões também tinham veículos e naves, que eram um sonho de consumo naquela época. E é claro, para os colecionadores, são um sonho de consumo até hoje. Ou vai dizer que você não lembra ou queria ter o Batmóvel. Que pelo menos para mim, era uma das versões mais bonitas feitas até hoje, em qualquer linha de brinquedos. Tinha também o Supermóvel e outros veículos, como o do Robin e o do vilão Lex Luthor. E é claro que com brinquedos tão bem feitos, né? E tão bonitos, os Estados Unidos sofreram a Super Power Mania. E aí a invasão foi completa, com a chegada de um novo desenho dos Super Amigos. Dessa vez com o nome Super Friends, The Legendary Super Power Show. Elevando o nível das histórias e colocando os heróis frente a frente contra o super vilão Darkseid. Além disso, o Nuclear, ou o Tempestade, como era chamado aqui nas dublagens brasileiras, foi introduzido nessa temporada. E o desenho ganhou uma continuação mais bem produzida ainda, chamada The Super Power Team Galaxian Guardians. E olha, aqui o nível das histórias cresceu em muito, e tivemos a inclusão do Ciborgue, que nos gibis fazia parte dos novos Titãs. E aqui, o pau também pegava com muito mais gosto, já que o novo deus Darkseid não dava mole para os heróis. E inclusive, teve um episódio que me marcou bastante, chamado A Morte do Superman. Lembra desse desenho? Se vocês também lembram, deixem aí nos comentários que eu quero saber qual foi o episódio mais marcante para vocês. E o sucesso da linha também rendeu três minisséries com o título Super Powers. E para essa tarefa, trouxeram ninguém mais, ninguém menos que o rei Jack Kerb, que conhecia o vilão Darkseid e seus asseclas como ninguém, já que ele mesmo tinha criado essa galera um tempo atrás. E infelizmente, esses quadrinhos ficaram inéditos aqui no Brasil por muitas décadas, até que a editora Panini corrigiu um pouco o erro, trazendo as duas primeiras minisséries que foram lançadas completas lá fora. A terceira não foi lançada por aqui, já que nem lá nos Estados Unidos ela ganhou um final. Mas voltando lá para o sucesso dos brinquedos da Kenner, em paralelo a todos esses lançamentos das outras mídias, A Kenner continuou o sucesso, lançando uma segunda Wave com o super vilão Darkseid, Desaad e todo o resto da cambada de Apokolips. Além dos heróis pouco conhecidos, né, para quem não era fã dos quadrinhos naquela época, como o Doutor Destino, que era da Sociedade e da Justiça, o Caçador de Marte e o Tornado Vermelho. Além, é claro, do herói Arqueiro Verde. E aí, com essa variedade de heróis, claro que a segunda Wave foi um sucesso. E a terceira Wave chegou, contudo, em 1986. Trazendo heróis como o Homem Borracha, o Shazam e o Ciborgue, que é um dos mais raros até hoje. Além de criações exclusivas como o Golden Pharaó e o vilão Tyr, que era desconhecido até mesmo para quem gostava de quadrinhos. E nessa época, outra grande sacada da Kenner foi lançar a versão civil do Superman, o repórter Clark Kent. Só que ele só podia ser adquirido através dos correios norte-americanos. E ainda por cima, a criançada, ou os pais no caso, né, tinham que enviar cinco comprovantes de compras da linha Super Power para poder ter esse boneco. E olha, mesmo com personagens como o Homem Borracha, o Shazam e principalmente o Ciborgue sendo mais raros, todo mundo quer ter também o Clark Kent na coleção. E foi nessa época que a Kenner também lançou o playset Hall of Justice, o Palácio da Justiça dos Heróis, que também era uma maleta muito estilosa para poder carregar os brinquedos. Até hoje eu não entendo por que esse palácio era amarelo e não cinza como a versão do desenho. Bom, infelizmente, esses foram os últimos brinquedos lançados pela Kenner, que, dizem, até estava pensando em lançar uma quarta Wave. Wave essa que expandiria ainda mais o universo dos Super Powers. Mas, tudo o que sobrou foram algumas artes promocionais dos brinquedos e a figura do monstro do pântano, na verdade o molde dela, que foi reaproveitado na linha própria do herói, baseada no desenho do monstrão. Bom, e se tudo isso aconteceu lá fora entre 1984 e 1986, aqui no Brasil os Super Powers só chegaram em 1987, quando a Estrela fechou uma parceria com a Kenner e lançou os personagens com uma qualidade absurda que não devia em nada para a versão norte-americana. Só que, infelizmente, aqui no Brasil, a gente acabou não ganhando todos os personagens lançados pela Kenner, já que lá fora foram lançados 34 personagens e aqui a gente só recebeu 17 personagens, como, por exemplo, o Superman, a Mulher Maravilha, o Batman, Robin e alguns que até são bem raros, né? Como eu já falei, o Ciborgue e o Shazam. E a Estrela também surpreendeu lançando o Batmóvel com uma caixa exclusiva. E sem explicação alguma, substituiu o Coringa da versão americana pelo Pinguim. Além disso, a gente recebeu o Supermóvel do Superman e a Superespaçonave do Robin. E ainda ganhou mini-cômics exclusivas dos heróis Ciborgue, Homem Borracha e Shazam, já que lá nos Estados Unidos eles não receberam. Bom, mesmo a gente não tendo ganhado a linha completa, a Estrela era digna de elogios, né? Já que ela caprichava bastante nos lançamentos, diz aí. E o capricho da Estrela era tanto que as propagandas dos Super Powers invadiram os quadrinhos e a televisão. Dá uma olhadinha só nesse comercial aí. E a Estrela apresenta os maiores heróis e vilões da humanidade, Super Powers! Na eterna luta entre o bem e o mal, as forças da justiça ganharam um grande reforço, o Baticótero e a Superespaçonave. Eles estão equipados para limpar a humanidade de todos os vilões. Será que finalmente as forças do bem triunfarão? Só você sabe! Demais, né pessoal? E além disso, a Estrela presenteou a gente com um pinball de mesa e um jogo de tabuleiro chamado A Batalha dos Super Powers. E se não bastasse tudo isso, em 1989, a Estrela fechou a conta com uma baita exclusividade para nós brasileiros. Já que ela relançou o Batman dos Super Powers, agora com o uniforme preto, aproveitando o sucesso do filme do Tim Burton. E apesar da Toy Beast ter lançado uma linha completa desse filme, o nosso permanece exclusivo e raro. Inclusive, os colecionadores mais assíduos da linha dizem que só existem duas figuras dessas que estão carteladas ainda no mundo. Uma está lá nos Estados Unidos, foi vendida daqui para lá, e a outra ainda permanece com o colecionador brasileiro. E Super Powers teve álbum de figurinhas? É claro que teve! Como tudo que fazia sucesso nos anos 80, Super Powers também teve um álbum de figurinhas para chamar de seu. E esse álbum foi lançado pela Chrome. E ele era demais, pessoal, já que ele tinha artes do mestre José Luiz Garcia Lopes, que, aliás, era responsável pela identidade visual dos heróis da DC nos produtos que elas tinham licenciados. E também estampava as artes dos brinquedos dos Super Powers. E se não bastasse tudo isso, a Abril também foi uma das responsáveis por deixar a marca Super Powers marcado nas nossas lembranças de criança. Já que desde 1986, lançava trimestralmente o gibi Super Powers, que geralmente vinha com histórias fechadas ou com conclusões de sagas. E pra vocês, o que a marca Super Powers significou, meus amigos? Deixem aí nos comentários, que com certeza vem muita nostalgia por aí. E Super Powers foi uma marca famosa só nos Estados Unidos e no Brasil? É claro que não. Foi lançada em outros países e até teve alguns lançamentos bem curiosos e raros. Como é o caso do Capitão Rayo e seu inimigo Amoestro de las Neves. Olha só como é que tá o meu espanhol pra falar disso, né? Foi lançado na Colômbia pela Gulliver de Bogotá, que eu sinceramente desconheço se tem alguma coisa a ver com a nossa Gulliver brasileira. E os nossos irmãos também foram privilegiados, já que a Argentina também atacou com alguns exclusivos através da Passipa. Que lançou, olha só o nome, o Acertijo, que nada mais era do que o Charada repintado com o corpo do Lanterna Verde e também um ciborgue que era inteirinho cromado. Olha, esse Acertijo aí eu nunca vi, eu já vi alguns pra vender no Ebay, né? Bem caros. E esse ciborgue aí, galera, eu acho que ele tá muito mais com cara de coisa mal feita do que exclusivão propriamente dito. E mesmo com o fim da franquia, os Super Powers jamais foram esquecidos, já que em 1989, a Toy Biz, através da Tonkin, adquiriu o direito de utilizar os moldes da Kenner e lançou a linha Super Heroes, com versões de qualidade duvidosas dos Super Powers. E o mais curioso é que a própria Kenner aproveitou os moldes dos heróis da DC, já que ela produziu a linha de brinquedos do filme Robin Hood, estrelado pelo Kevin Costner, que era um astro com toque de ouro naquela época. E eu já falei pra vocês, né? Nessa indústria vital, nada se cria, tudo se copia. E mesmo com o passar das décadas, os Super Powers vivem sendo homenageados por outras empresas e por outras linhas de brinquedos. Seja em versões de luxo, versões mais fofinhas, miniaturas ou mesmo dentro das linhas de brinquedo da própria DC Comics. Eu acho que isso é inevitável, já que essa coleção sempre vai ser lembrada e admirada. Então, meus amigos, só depende da gente deixar a chama dessa franquia acesa pra sempre. Deixem aqui nos comentários curiosidades, né? Ou lembranças a respeito dessa franquia, que vai ser Super Power falar a respeito disso. Bom, meus amigos, por enquanto era isso, mas eu queria agradecer aqui aos meus amigos do grupo Super Powers do Facebook e também do WhatsApp. E especialmente ao meu amigo Roberto Crizan, que é um grande pesquisador e mesmo que indiretamente, me ajudou bastante nesse programa, já que se não fossem as pesquisas dele, eu estaria patinando até agora. Então, Roberto, valeu e continua com esse bom trabalho, amigão. Pessoal, se vocês gostaram do programa, não esquece de dar aquele like felpudo e compartilhar, porque só desse jeito a gente vai continuar crescendo cada vez mais. Eu prometo pra vocês que a gente se vê na semana que vem, então eu vou deixando aqui o meu abraço e valeu!